Tregolado, o negócio é o seguinte, muito se falou aí da polêmica, não vou dizer nem polêmica, absurda arbitragem do Daronco, os números ficam bem claros, descabido, até o Arnaldo César Coelho, ex-árbitro e comentarista da TV Globo, ele falou que o pouco prestígio que o Daronco tem, ele jogou todo pelo ralo com a arbitragem do Flaflor, num jogo em que o Flamengo fez 22 faltas, o Fluminense apenas 5, e o Flamengo não recebeu nenhum cartão amarelo, e tem a situação também do Gabriel Barbosa, que pisou em cima da batata da perna, da panturrilha do Ganso, e marcou, feriu a panturrilha do Ganso, e o Daronco não viu, bandeirinha a poucos metros, então erros absurdos da arbitragem nesse Flaflor, o Flamengo parou o Fluminense com faltas, e foi premeditado isso, foi planejado, foi treinado isso, a única forma do Flamengo, para você ver como o Flamengo se apequenou próximo do Fluminense, o único meio que o Flamengo encontrou para parar o toque de bola do Fluminense, o domínio no meio de campo, é com faltas, nem a marca, marcou, fez pressão alta, linhas altas, mas o maior, o recurso mais utilizado pelo Flamengo foi as faltas, ficou bem claro isso, e sem falar, foram 22 faltas, sem falar das faltas que não foram marcadas, também tem isso, então é um absurdo total a arbitragem do Daronco, a ponto, o VAR também precisa ser avaliado com relação a esse Flaflor, o Daronco precisa ser afastado, e também é uma galera do VAR, porque é um absurdo o VAR não chamar o Daronco para que ele lance a poucos metros do Bandeirinha, do Gabriel Barbosa pisando na panturrilha do Ganso. Tanto que agora a gente tem informação aqui que o STJD, vou ler aqui para vocês, pediu, vai estudar ainda a possibilidade da procuradoria do STJD, dar uma olhada no lance aí do Gabriel Barbosa e acionar ele, ele pode ser punido por esse lance, chegou o ponto, você tem um árbitro, você tem um VAR dentro de campo, um quarto árbitro, bandeirinha a poucos metros, vai precisar o STJD ser acionado para punir o jogador, é um absurdo, é um absurdo isso. Então vamos lá, a procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar as imagens do pisão de Gabriel Barbosa do Flamengo na perna direita do Paulo Henrique Ganso do Fluminense no Fla-Flu da última terça-feira no Maracanã pela ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. A informação é do jornal O Globo. Na súmula do jogo, o árbitro Daronco não abordou nada sobre a jogada que não rendeu a Gabriel Barbosa nem cartão amarelo. E outra coisa, não é só ele pisar no Ganso, que é grave, não receber nenhum cartão, é durante o jogo, as simulações. Tem um lance ridículo em que o Manuel se aproxima dele, diz algumas palavras e com as palavras do Manuel, o Gabriel Barbosa simulou uma agressão, cara. Simular agressões não é também passivo de receber cartão amarelo? Ah, e o Gabriel Barbosa, todo jogo ele simula um ato violento do colega de profissão. E deve ser por isso que ele não se deu bem na Europa. Ele foi um fracasso redundante na Europa, porque a Europa não tolera jogador à toa dentro de campo. E as atuações dele são péssimas. As simulações, só os hábitos caem nesse ato de interpretação do jogador. Então, um absurdo, um absurdo total o que aconteceu. Mesmo sem o registro na súmula, a procuradoria do STJD pode denunciar o atacante pela imagem e puni-lo. O lance ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, perto da linha lateral, quando o camisa 10 do Fluminense, aliás, o camisa 10 do Flamengo, pisou na perna do camisa 10 do Fluminense. É uma disputa de bola. Além do Varo, Bandeirinha e o Daroco fingiram que não viram. E sem também as simulações, que nem cartão amarelo, Gabriel Barbosa... Acho que todo jogo, o Gabriel Barbosa... Falam tanto do Felipe Melo, também dá uns vacinos tremendos, em termos de pegar pesado com o adversário. Eu não sei como em todo jogo o Gabriel Barbosa não recebe um cartão amarelo, porque o que ele reclama, o que ele grita, o que ele simula, é um absurdo total. Então, vamos lá. O lance ainda será analisado pela procuradoria do STJD. Espero que o jogador seja punido. Correto? Ó, o Fluminense tem Botafogo, no final de semana, no sábado, às 18h30, no estádio Engenhão. Então, vamos ver aí. Como é que é Martinelli e Keanu? Vão estar aptos para esse jogo? Martinelli, bem provável. Keanu, vamos esperar um pouquinho. Tem jogos aí interessantes, por exemplo, contra o Botafogo. Depois tem o The Strongest, lá na altitude. Não sei se vai poupar alguns jogadores, porque logo em seguida tem o jogo contra o Corinthians, lá em Itaquera, campeonato brasileiro. Tem o Botafogo e o Corinthians. No meio de Botafogo e o Corinthians tem uma Libertadores. O Fluminense pode garantir a sua classificação até com empate. Aí tem o jogo da volta contra o Flamengo. Esse mesmo Flamengo que vai fazer a mesma coisa que fez nesse primeiro jogo. O Flamengo só tem um jeito do Flamengo parar o Fluminense. É com faltas, rodízio de faltas. E essa marcação alta. Então eles devem fazer a mesma coisa para parar o Fluminense. E mesmo assim, se utilizando de todas essas faltas e desse sistema que eles utilizaram, que... E eles não conseguiram vencer do Fluminense, né? E o Fluminense com um jogador a menos. Sem o Felipe Melo, desde os oito minutos do segundo tempo, mesmo assim eles não conseguiram fazer gol no Fluminense. Aí vão bater e vão utilizar mais disso no jogo da volta. A gente tem que ficar bem atento. O Fluminense tem que ficar bem atento mesmo ao árbitro que será escolhido para esse jogo da volta. Muita atenção ao Fluminense. Porque o Flamengo não vai sair muito disso aí, não. O Fluminense tem que ficar esperto com relação a isso aí, com a arbitragem. Então a nossa preocupação aí é as condições que o Martinelli vai voltar. Porque a gente vai precisar dele. Porque a gente não tem o Alexander. E o Alexander está fazendo uma falta. E a gente precisa da qualidade do Martinelli no meio de campo. E o Keno também na ponta esquerda. Então vamos lá. Vamos saber da situação desses jogadores. O jogo do Botafogo, próxima rodada, sábado, 18h30 no Engenhão, já tem mais de 15 mil ingressos vendidos para essa partida. Através do seu perfil oficial, o Botafogo anunciou a primeira parcial de ingressos vendidos para o Clássico. Válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Botafogo, mais de 15 mil ingressos já foram comercializados para o Clássico Vovô no Newton Santos. Eita, beleza. Agora eu vou falar do Martinelli e do Keno. A expectativa do Fluminense é de contar com Martinelli e Keno para o jogo da volta na Copa do Brasil. Eles estarem aptos para jogarem contra o Flamengo no jogo da volta no dia 1º de junho. É 1º de junho, às 20h. Estar os dois dentro de campo para encarar o Flamengo, isso é reforço, na minha opinião. Não precisar. Eu gosto do Martinelli, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Acho ele um jogador versátil e interessante. E o Keno também é um jogador que tem experiência, está acostumado com o jogo de decisivos. Então é isso. E o Fluminense pode utilizar The Strongers, pode utilizar o jogo do Botafogo, pode utilizar o jogo contra o Corinthians. Esses jogos antes do jogo contra o Flamengo para dar ritmo para esses dois jogadores. Para quando eles chegarem no jogo contra o Flamengo, estarem em melhores condições. Porque vão precisar de ritmo de jogo. Então o volante pode retornar à relação, a ser relacionado contra o Botafogo já nesse sábado. Isso é importante, tem o Martinelli já no jogo contra o Botafogo. Aí quando chegar no jogo contra o Flamengo, aí já está legal. Enquanto o atacante, o Keno, tem chance de iniciar a transição física nos próximos dias. Pode ser que volte contra o The Strongers ou contra o Corinthians até pegar o Flamengo. Essa é a nossa expectativa. Vamos para cima dos caras. Vamos para cima dos caras. O Fluminense está muito grande em cima do Flamengo. Isso mostra que eles tiveram que apelar para a falta para tentar segurar, para ter um empate. Nem vitórias conseguiram. Então o Fluminense vem forte. Não só no brasileiro, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E vamos nos reforçar cada vez mais com o retorno de jogadores machucados. A confiança ainda está grande. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!